Falar sobre fone de ouvido Bluetooth Mais específico esse daqui Que é da Overbeats, Overbeats Pro Confesso pra vocês que eu já conheci a marca Já vi muita gente falando sobre E sempre tive muito interesse e muita vontade De colocar as minhas mãos em um desse Pra ter certeza se realmente vale a pena ou não Comprar esse fone de ouvido aqui E vamos direto pra análise dos Overbeats Pro O primeiro ponto com o qual eu vou argumentar aqui com vocês Com o qual eu vou conversar aqui com vocês É a questão da conexão, vocês me questionaram bastante lá no Instagram Arroba Vinimota, se você ainda não me segue Corre me segue agora Sobre a questão, ele conecta ou não muito bem Com o iPhone Bom gente, uma das coisas que eu mais gostei em relação a isso Que eu não tinha visto em nenhum outro fone se não fosse Os AirPods, é a questão da conexão Direta, que basicamente quando você Puxa e abre a caixinha Como vocês podem ver, e tira o fone de ouvido Automaticamente, direto No iPhone já aparece, como vocês estão vendo aí na tela A opção de conectar Com o fone de ouvido Isso é algo bem legal e mostra Digamos assim, uma integração com o sistema EOS muito boa E isso é um ponto positivo sim, gostei bastante Segundo ponto com o qual eu vou falar pra vocês a minha opinião em relação ao encaixe Que realmente é sempre muito importante quando você está comprando um fone de ouvido sem fio Bom, como vocês podem ver O Overbeats em si, ele é um fone de ouvido com o qual tem essa argola em volta Pra que você possa encaixar ele por trás da sua orelha E aí sim, você encaixa ele dentro da orelha E vou ser muito honesto e sincero com vocês e dizer que Ele realmente tem um encaixe muito perfeito Muito confortável E eu não senti cansaço em usar ele a longo prazo Então eu usava normalmente ele em torno de duas horas contínuas E mesmo assim continuava usando caso fosse necessário Porque ele não cansava na orelha Agora a gente vai pra um ponto que é extremamente importante Que é a questão da bateria em si Bateria é um dos pontos muito importantes em relação ao fone de ouvido sem fio Afinal, isso você também tem que levar em consideração Quando você coloca na balança ali Sua média de consumo de conteúdo com o fone de ouvido em si Bom, a Overbeats diz que o Overbeats Pro Ele consegue alcançar até 9 horas de uso de bateria Ou seja, com a case Fora da case, com o uso contínuo Você consegue escutar até em torno de 4 horas de música E isso foi bem favorável, então ponto positivo Agora a gente vai pro ponto com o qual todo mundo precisa saber Quando tá buscando um fone de ouvido Que é a questão da qualidade do áudio Olha, vou ser bem sincero com vocês e dizer que É um bom fone de ouvido sim A questão do volume Não tenho nem o que dizer Pra quem gosta de volume alto Esse é o fone, gente De tudo que eu já testei na minha vida Esse talvez seja o fone com maior alcance de volume Com o qual eu já testei E o vídeo foi isso mesmo Espero real que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, já sabe o que fazer Dá aquele like para fortalecer o nosso trabalho Compartilha aí com seus amigos Se ainda não é inscrito no canal Já se inscreve aqui antes de ir embora E claro, se não me segue nas outras redes sociais Facebook, Twitter e Instagram Todos os links aqui na descrição Vejo vocês na próxima Até mais Falou